Olá, internauta! Cresce o número de assaltos no bairro Brasília. Moradores e comerciantes estão assustados com a situação. E os bandidos agem armados. Outra situação também, muito complicada, é com relação a assaltos nos ônibus que fazem a linha para a Universidade Federal de Alagoas, aqui em Arapiraca. Os universitários também estão assustados com a quantidade de assaltos. Vamos falar, portanto, agora de esporte. Betinho, que foi técnico do ASA, agora é técnico do Confiança. Ele voltou para o Confiança e permanece por lá. A situação do ASA ainda é indefinida. Na segunda-feira, haverá uma reunião com toda a diretoria e com os técnicos do time arapiraquense para ver como fica a situação do Alvinegro. Acompanhe estas e outras matérias no setesegundos.com.br. Fábio Lopes, direto da redação. E aí Acompanhe estas e outras matérias no setesegundos.com.br. Acompanhe estas matérias no setesegundos.com.br. Acompanhe estas matérias no setesegundos.com.br.